Música Música Para você que está aí agora Desacompanhando em qualquer parte do mundo Aqui na rua da estação Próxima entrada ao EPRB Frente ao baile Jess, Jessinho O pessoal está se concentrando aqui Para fazer essa caminhada Por Roseira e até Alonho Branco Onde tem a tradição Chamada Alvorada Aqui não é Alvorada, porque Alvorada é amanhã cedo Mas É a coisa da virada Melhor virada do que Alvorada Na virada em 31 para 1º Onde Cruz das Almas sente um outro cheiro O cheiro do São João O cheiro da nossa festa O cheiro da nossa essência junina Cruz das Almas Como diz a oferência É porró Porque as Almas É só jovem Na virada é poda de 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 Na virada é um pouco de respeito Ah, você quer ser comprando? Ah, ah, ah Ará, ah, ah Ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Vamos seguir agora, já vai descer agora pra onde? Vai descer pra onde? Vamos indo agora sentindo estrada de ferro Rua Rio Branco Vai descer agora Rua da pegando Eu vou continuar, eu vou parar lá Lá já fazemos um trechinho ali na live Pra que ela sentiu o clima Bora aí então? Vamos Bom, o pessoal aqui agora fez a concentração E aqui agora querem descer pra rua Rio Branco Pra ele descer só Ô, melhor Sai de ferro Vou deixar só mais instante Bora lá gente Bora lá, bora lá Bora aí gente Vai Juliana, puxa a música Vai, duas, vintage Bora lá, véi Aqui vai, é 6 anos Vai, é 5 anos Quando ele estica aí Por que ele desce que,'s que umiano Ele é um dos jovens Os jovens O jovens Mas voltamos doacha Ei, ei, o Jesus disse que não é pra sair não Eita, e agora? Sai, não sai Vou pro meio que é melhor Vou pro meio Olha aí, abre, abre É pra sair ou não? É razão de passar É pra sair ou não? Eu não pergunto a sorte Os amigos É pra sair ou não? Sou! 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 Ei, caro! Olá! Pois é alguém? Quem é o que? Você é velar? Vai, vai, cura pião Vai, vai, cura pião Vai, vai, cura pião Vai, vai, cura pião 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 Vai, cura pião